Você acha que vida de analista de Google Ads, Analytics e Facebook são só flores? Você pode estar muito enganado, a gente também passa alguns perrengues. E é exatamente isso que eu quero te contar neste vídeo. Eu quero te falar sobre alguns clientes que foram fail, ou seja, que não deu certo, que meu trabalho não funcionou, e eu queria te contar exatamente porquê, inclusive, para que você se prepare caso você tenha algum tipo de cliente assim ou caso você sofra por alguma coisa relacionada a isso. Eu sou o Fernando Canarski, sou nomad digital e trabalho com o Google Ads desde 2008. E em todo esse tempo, em todos esses anos, obviamente que eu já tive alguns problemas com clientes. E eu queria te contar aqui três deles que talvez sejam os mais clássicos, enfim, os que aconteceram que eu lembro com mais facilidade. O primeiro deles, eu lembro que foi um cliente há uns 7, 8 anos atrás, que era um cliente do Rio, e era um cliente que vendia suplementação. Não sei se você sabe, mas suplementação é um tipo de produto que é muito difícil de você anunciar no Google. Como ele envolve saúde, como ele envolve condicionamento físico, muitas vezes ele cai nos filtros de banimento, enfim, ele cai em alguns filtros lá do Google Ads e que você não consegue fazer anúncios direito. Somado a isso, eu fiz uma grande besteira com esse cliente, que foi tentar fechar com ele uma porcentagem sobre o investimento. Então, que é um dos modelos que a maior parte das pessoas cobra. Qual foi o grande problema disso? É que ao fechar um FII sobre o investimento dele de 20%, eu não sabia que o investimento dele ia ser de aproximadamente R$200. Ou seja, 20% de R$200, na verdade eu acabei cobrando dele R$40. Você tem ideia do que é isso hoje? Por R$40 eu nem abro a tampa do meu notebook. Só que naquela época, foi um dos meus primeiros clientes como frila, eu acabei topando. E qual foi o grande problema? Era um cliente que investia pouco. Só que ele tinha uns grandes problemas de clientes pequenos que ele tinha pouco dinheiro e ele queria ter muito resultado. Com os R$200 que ele investia, ele queria que eu faturasse R$30, R$40, R$50 mil. E a gente sabe que para a maior parte dos clientes não é assim que funciona. Embora você encontre, às vezes, alguns casos na internet, geralmente esses casos eles não contam que muitas vezes dependeu de outras coisas, aquele número grande de conversões. E esse cliente exatamente caiu nisso, foi um dos meus primeiros frilas, então eu ainda era muito ingênuo sobre isso. E obviamente que não deu certo. Então eu lembro que, embora eu tenha feito o setup da campanha, fiz de graça praticamente, tenha feito o setup da campanha, tenha começado a rodar. O fato de ser um produto extremamente complexo, extremamente complicado de ser anunciado no Google, porque tem várias restrições, fez com que muitos anúncios fossem cancelados no começo, e eu não tinha tanta experiência assim. E além disso, eu não consegui ótimos resultados, obviamente, porque o investimento era muito pequeno. Então se você pega R$200 por mês e divide por dia, isso dá mais ou menos R$6, R$7 por dia. Isso é muito pouco. Dependendo do CPC do teu cliente, você vai ter, sei lá, 4, 5, 10 cliques por dia no máximo. E a gente sabe que com 10 cliques você muitas vezes não consegue fazer uma venda, você precisa trazer muito mais gente para o site para conseguir fazer uma venda. Então esse é um tipo de cliente, que eu lembro que foi um dos meus primeiros. E assim, eu lembro que durou um mês mais ou menos o trabalho. Obviamente o cliente ficou indignado, porque não conseguiu nenhum resultado. Eu também ainda estava muito ingênuo, então eu não sabia lidar muito, principalmente com clientes muito pequenos. E aí, obviamente, que a gente cancelou o contrato. Então foi bem frustrante, mas enfim, foi um aprendizado. Então isso fez com que hoje, inclusive, eu tenha um fim mínimo, eu sugiro um investimento mínimo para o cliente, eu prometo resultados depois de dois ou três meses. Isso tem ajudado a deixar os ânimos muito mais fáceis, inclusive eu consegui trabalhar muito melhor. O segundo caso, ele é um pouco mais recente, deve ter uns 4 anos mais ou menos, e era de uma loja de artigos esportivos, principalmente relacionados a tênis e tudo mais. Qual foi o grande problema desse cliente? Era uma loja, que ela fazia muita venda online, mas ela também tinha a sua loja física. E aí o grande problema era o seguinte, eu tinha investimento relativamente bom, só que era um segmento extremamente competitivo. E eu já tive outros clientes do segmento de calçados, do segmento de esporte. E assim, quando você olha para os players do mercado, você olha e você sabe que existe um dos grandes players, que é a Netshoes, e aí existem vários outros players grandes. Ou seja, com pouco dinheiro, assim, era muito, mas enfim, comparado com os outros concorrentes, era pouco dinheiro para fazer uma campanha para o Brasil todo, o nosso anúncio praticamente sumia. Ou seja, por mais que eu focasse em alguns produtos, focasse em algumas regiões, a gente não tinha dinheiro suficiente para aparecer muito tempo. E qual foi a grande treta com esse cliente? É que ele queria vender muito, ele queria aparecer muito, mas ele ficava indignado quando a gente não aparecia. Ou seja, ele cobrava uma exibição muito grande dos anúncios, mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha dinheiro suficiente para aparecer em todo o Brasil, para aparecer com todo o investimento. Então, eu lembro que esse cliente a gente conseguiu ir tocando, enfim, eu consegui gerenciar ele por uns dois ou três meses. Só que no final a gente percebeu que as coisas, as expectativas não estavam alinhadas. Então, ele esperava que tivesse uma monstruosidade de vendas, eu esperava que ele conseguisse focar e colocar mais dinheiro no online, focar mais nas vendas online, mas, na verdade, o que acontecia é que as pessoas, muitas vezes, procuravam pelo produto dele e iam até a loja física, ou as pessoas procuravam por outras marcas, enfim. A gente sabe que nesse segmento, principalmente o segmento de calçados, o segmento de esporte, as pessoas fazem muita busca e, basicamente, o preço é muito sensível. Então, se você tiver um preço muito acima do teu concorrente, que era o caso desse cliente, inclusive, obviamente que você vai sofrer. Então, eu lembro que, enquanto no Netshoes tinha um tênis lá por R$ 399, esse meu cliente estava vendendo o mesmo tênis por R$ 470, por exemplo. Então, aí, quando você pensa em Google Shopping, quando você pensa em campanhas, é muito difícil você gerenciar, porque você tem menos dinheiro, você ainda tem uma loja física concorrendo e você tem um preço muito maior. Então, esses foram alguns dos casos que fizeram a gente simplesmente não conseguir trabalhar. E, obviamente, como eu tinha fechado uma quantidade de horas, eu não conseguia dedicar muito tempo. Ou seja, eu não ia conseguir ficar com esse cliente seis, sete horas trabalhando com ele. Então, o que a gente combinou é que eu ia trabalhar uma hora por dia, alguma coisa assim, tentar otimizar o máximo possível, só que eu não consegui atingir as expectativas do cliente, eu também não consegui fazer os resultados que eu queria, e aí, amigavelmente, a gente resolveu parar e, enfim, resolveu trocar. Uma coisa interessante sobre esse cliente é que, anos depois, eu continuei prestando consultoria para ele, ou seja, ele me procurou de volta para fazer consultoria. Ou seja, eu posso perceber claramente que o problema, muitas vezes, não era eu, mas, realmente, era toda aquela situação que foi armada e, realmente, não estava funcionando e já prestei, enfim, já fiz algumas consultorias para esse cliente, os resultados já melhoraram um pouco. Hoje, eu fiz algumas consultorias avulsas, então, ele não faz parte da minha carteira de cliente, mas, enfim, é alguém que eu percebo que melhorou, enfim, conseguiu fazer sozinho, enfim, conseguiu fazer dentro das suas expectativas. E o terceiro caso é o caso de fórmula de lançamento. Já atendi um cliente de fórmula de lançamento e foi aí que eu entendi um pouco como é que funciona essa questão de lançamento, fórmula de lançamento e foi aí que eu resolvi que eu não gosto desse esquema, inclusive, de lançamentos e tudo mais. E qual foi a grande questão? Bom, eu sou acostumado a trabalhar com clientes de varejo, ou seja, clientes que você faz o setup da campanha, você otimiza e, depois, ela começa a andar gradativamente. Então, você consegue ir trabalhando aos poucos e consegue ir entregando o resultado aos poucos e foi assim que eu trabalhei nos últimos 12 anos. Qual foi o grande problema deste cliente? E, assim, eu não conhecia exatamente como é que funcionava essa questão de fórmula e o cliente já conhecia um pouquinho de ads, um pouquinho de Facebook e tal. E aí, qual foi a grande questão? É que, quando a gente entra nesse ecossistema de lançamento, principalmente quando você tem bastante investimento, você precisa de um fluxo muito grande de trabalho. Então, eu lembro que eu tinha fechado, se eu não me engano, uma hora por dia para fazer a gestão desse cliente. Só que ele exigia que eu trabalhasse 4, 5 horas por dia. Então, ele ficava me mandando mensagem o tempo todo, pedindo ajustes, pedindo melhorias, pedindo testes, teste A-B, não sei o que, e tudo mais. Eu acho muito legal fazer isso. Acho muito legal você fazer vários testes, você fazer várias coisas. Só que quando você tem uma equipe, quando você tem várias pessoas para fazer isso. Eu, como analista, eu tinha vários outros clientes, eu fechei exatamente esse tempo, porque na minha cabeça seria mais ou menos fazer o setup e deixar a campanha rodar. Só que eu percebi que não. Percebi que iria ser necessário fazer milhões de testes, iria ser necessário consumir muito tempo, iria ser necessário consumir muito investimento, enfim, fazer muita coisa. Trabalhei com esse cliente mais ou menos umas duas ou três semanas. E aí, a gente percebeu que realmente, tipo, a minha metodologia de trabalho, que é o que funciona com o varejo, não se encaixava naquela metodologia muito ágil, que precisava de muita demanda, que precisava de muitos testes que ele precisava. Então, foi aí que, amigavelmente, também, a gente resolveu cancelar o contrato. Eu lembro que eu cobri as horas proporcionais, só que eu trabalhei. Eu lembro que eu tinha arrumado algumas coisas dessa conta, mas não o suficiente, porque, enfim, ia exigir muito mais tempo, ia exigir muito mais trabalho. Então, amigavelmente, a gente resolveu que seria muito melhor eu parar, até porque naquela época eu já estava com alguns probleminhas de ansiedade, alguns probleminhas de estresse, e isso estava me prejudicando. E aí, esse fato, inclusive, fez com que isso se agravasse. Então, amigavelmente, eu falei para o cliente que era melhor a gente não continuar com esse trabalho. Ele entendeu completamente. Tanto que hoje eu sigo ele, eu acho o trabalho dele incrível, inclusive. Mas, assim, a gente não conseguiu se entender no trabalho. É uma pena, porque poderia ser uma puta oportunidade de conseguir fazer coisas relacionadas ao lançamento, talvez ganhar muito dinheiro, só que era uma coisa que iria exigir muito do meu tempo. E isso é uma coisa que eu aprendi, inclusive. Pelo fato de eu trabalhar sozinho, eu não consigo dar escala ao meu trabalho. Ou seja, eu preciso ser muito objetivo, eu preciso escolher os clientes certos, que dão resultados que eu acho, que eu acredito, e que são mais fáceis, eu diria, para mim no dia a dia, para que eu consiga escalar o meu trabalho. Então, eu não quero dividir o meu trabalho com uma equipe, e eu também não quero trabalhar 14, 15, 16 horas por dia. Então, o que eu faço é justamente tentar achar o meu termo, achar clientes que entendam a minha forma de trabalho, que eu consiga dar resultado. E uma coisa que eu queria deixar muito claro neste vídeo, embora seja um vídeo de fail, foram grandes aprendizados para a minha vida. Então, se hoje eu sei gerenciar melhor os clientes, se eu sei controlar muito mais as expectativas dos clientes, é justamente porque eu passei por esses problemas, e é isso que eu queria compartilhar. Então, eu faço algumas coisas hoje, inclusive, para controlar as expectativas. Entre elas, uma das coisas que eu aprendi é, primeiro, cobrar um valor mínimo, porque assim, não dá para você trabalhar por 40 reais fazendo Google Ads. Isso é absurdo, não tem nem condições. Outra coisa, eu tento controlar as expectativas falando para o cliente, porque às vezes vai demorar um, dois meses para a gente atingir realmente os resultados. E isso é verdade, porque você precisa testar, às vezes você tem alguma sazonalidade, às vezes tem algum outro fator, então isso pode ser importante. Outra coisa que eu aprendi é que eu não sou somente um analista de ads, ou seja, eu não faço só ads. Muitas vezes, para que os meus ads funcionem, eu preciso que o site do cliente seja bem feito, que o preço dele seja bom, que o produto dele esteja disponível. Então, muitas vezes, como consultor, mais do que um analista de Google Ads ou de Facebook, eu dou algumas sugestões para o cliente para que ele consiga melhores resultados. E às vezes são coisas que ele nem manjava, que ele nem sabe, mas que são coisas que vão melhorar as vendas dele, e consequentemente vão melhorar os resultados das minhas campanhas. Outra coisa que eu faço muito é controlar os ânimos de clientes que têm pouco investimento. Então, sim, dá para anunciar no Google com 200, 300, 400 reais. A questão só é que você precisa, muitas vezes, controlar os ânimos. Você não consegue atingir o Brasil todo, você não consegue atingir todo mundo, então você precisa fazer campanhas muito mais enxutas, enfim, tentar focar em resultados muito mais enxutos também. E uma última coisa que eu aprendi é tentar fugir de clientes polêmicos. E quando a gente fala de clientes polêmicos, é conteúdo adulto, conteúdo proibido, medicamentos, porque são assuntos muito complexos que provavelmente vão exigir muito tempo porque você vai precisar aprovar a campanha, vai ter coisa que vai ser reprovada, vai ter coisa que o Google não vai deixar, então você vai se estressar muito. Então, para esse tipo de cliente, se eu for pegar e se eu for atender, eu geralmente cobro mais caro porque eu sei da dor de cabeça, mas no dia a dia eu tento até evitar porque eu sei que são clientes que vão consumir, às vezes, muito tempo e que, às vezes, vão ser clientes que, inclusive, vão ficar muito frustrados porque eles acham que vão ter um resultado astronômico, só que quando o resultado começa, às vezes, a funcionar, a campanha, às vezes, é reprovada, o anúncio é proibido, enfim, existem várias coisinhas que acabam prejudicando, então eu tento fugir desse tipo de cliente no meu dia a dia porque eu sei que isso acaba, às vezes, consumindo muito tempo e, às vezes, gerando uma frustração, tanto para o cliente quanto para o analista. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então, era um vídeo de perrengue para você entender alguns perrengues que eu já passei para que você não passe por perrengues parecidos com esse. Eu espero que você tenha gostado, se você tiver qualquer dúvida, lembre de deixar nos comentários, se você gostou do vídeo, lembre de dar like, se você ainda não é inscrito no canal, lembre de se inscrever no canal para você receber dicas de Google Ads, de Facebook, de analytics, de nomadismo digital e eu te espero no meu próximo vídeo.